Caralho, eu sei que sei Pelo, se os caras roxarem, deixa que eu resolva Valeu, valeu Nossa senhora, vindo de puta Ah, não deu tempo Ah, me roxar vai ser pique, hein Sim Cara, era pra acertar um vídeo Eu não tiro na caralho Vai rir, vai rir E eu vou tiro Valeu Eu tô pra menos, ó Tá tomando o cu, cara Foi bom, tá Deixa eu brincar, cara Filha da puta Vai matar o cara Vai matar Eu também tava de fowler, esperando o cara sair Ele vai e pega antes, cara Foi mal Não, foi mal não, foi péssimo Peraí Mas morre lixo, vai de grau A equipe Alpha venceu A equipe Alpha venceu Ah, lá, 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 aqui mata Que vacilo, véi Ele entra na minha frente na hora de atirar no cara Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Hahahaha Só assim, ó Tem que ir, mas não vou Faço para errar o tiriano Ixi, vim aqui, ó Ixi, tem uns 30 cara aqui, vamo Só somar Opa Peraí Eu vou morrer, você mata o cara Eu já não tenho, foi não Vai, Ninho Caralho, meu Deus Filha da puta, moleque É É A bola foi em zagueira Só espira, mano Por favor, velho Sem zagueira Só espira Tá no respawn Tá no respawn Ai, vim aqui, vim aqui Ah, vim aqui, vim aqui Vim aqui, vim aqui Vim aqui, vim aqui Vim aqui Vim aqui Inicio da rodada Peraí Terra da puta Deixa eu botar a mão no esgoto Ok, não, tu não funciona Tá no esgoto, no esgoto, é na direita ele, é esquerdo agora. Ah, velho, vai, vai, hein! Vai! E na outra, vamos, 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 aqui ó, aqui ó! Na outra, na outra, na outra! Caralho! A bomba foi plantada! De fala, de fala! Aí, tá vazado, apontou aí, não, tá na frente! Tá na frente, tá na frente! Ó o rei, ó o rei! Ó o rei, ó o rei! Sai fora! Tá bem que eu tô morrendo só pra ver vocês jogarem mesmo, valeu, valeu! Não, o... ele é o câmera! Porque se eu fizer, eu só dei clipesinho, ó! Acabou, pô! Tranquilo! 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 Trabalho com clipes copos! Ah, eu tô gravando, tá! Esse eu tô gravando! Início da rodada! Ah, você tá gravando até pra que você me deu aí, trouxa! Oxe, ele é esgoto! Tá marcado, tá marcado, tá marcado, tá marcado? Ah velho, esse cara é todo maligoso comigo! Ah, esse aqui, ó! Puxou aqui já, ó! Tá no retalho, ó! Nossa! Tá lá dentro já, velho! Nossa, o cara é muito ruim, velho! Muito ruim! Tá plantando na hora que chegar aí! A bomba foi plantada! Ah, Ricardo! Que foal, moleque! Que foal! A perna dele está meio descrito lá no fundo, ó! Ah não, bondador! Ô, tá lá! Tá bom ali, ó! Ô, me tá lá! Valeu, valeu! Aí! Ah, não! Entra aí! Entra aí, mano! Nossa! Entra aí, mano! Foi o clima do local! Fica fácil! Fica fácil! Fica fácil! Fica fácil! Cadê a palhação do local? Fica fácil! A perna, cara tá falhando! Início da rodada! A gente, cara, bugar lá agora! Vai tomar um fiche... Vai ser do... ... ... ... Vai matar tudo num só! Vai melhor! oi feixe mano, eu matei feixe tio vai Nio tem mais ai ó não dá pra gravar, não dá pra gravar, falou ficou inicio da rodada ah mano eu vou dar um joguinho ali pro xixi oi 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 é frizz ta em me é o segundo aqui eu fiz o meu pedaço que o cara mata eu? e não que o cara mata eu? me não cadê? te gostei cara lado do outro lado A bomba foi plantada. Ei! 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 Eu pensei que o Lucas ia cair e ia morrer. Eu também. Eu ia morrer direto. Vamos tomar banho. Antes da batalha, vamos tomar um banho. O cara é muito burro. O cara é muito burro. Tática, né? A equipe bravo venceu. A gente treinou hoje de tarde.